Olá pessoal, de volta! E hoje com mais um trabalho para vocês, onde uma parte desse trabalho nós já temos a aula aqui no canal. Então, esse potinho aqui, você vai encontrar na aula 317 aqui no canal Fátima Fiocchi. Então, você já pode procurar, ele é todo feito em cordinha de sisal, foi feito com uma base, preso no papel de alumínio, depois a gente tira da base. Assiste lá a aula 317, que você vai aprender a fazer de todos os tamanhos, porque eu usei essa base pequena, gente. Mas eu já fiz essa semana 1, eu esqueci de tirar as fotos, vou mostrar para vocês, vou tirar as fotos. Eu fiz um grandão, fiz um arranjo muito bonito também, com essa cordinha aqui, a fininha. Para fazer maior, tem que ter um pouco mais de paciência, né? Mas, artesão é artesão, né? E quem não é também vai alcançar e vai conseguir fazer. Então, a partir desse potinho aqui, eu olhando para as minhas forminhas, porque vocês têm visto aí as fotos, né? Quem me acompanha aí no Instagram, que eu tenho feito algumas forminhas aí. Então, eu vou aproveitar hoje esse modelo aqui, ó, de forminha, olha. Vou montar para você ver quais foram os frisadores que eu usei, tá? Esse corte aqui no papel super seda é o corte de seis corações, na cor marfim, tá? Então, nós vamos montar e vamos finalizar com esse arranjo aqui, gente, no nosso potinho. Olha aqui, aqui eu fiz com esse material para você ver como fica chique o nosso doce aqui, olha. E aqui eu coloquei um docinho fake. Eu utilizei aqui cinco forminhas, tá? Cada forminha tem quatro partes e eu vou montando aqui e vou falando com vocês. Então, vamos à nossa aula. Aqui eu vou baixar um pouquinho. Para estar passando para vocês. Para eu chegar nessa forminha aqui, como eu falei para vocês, gente, porque a gente pode estar utilizando a forminha aí, obviamente, coloca-se os doces, mas nós podemos estar fazendo trabalhos aí, ó, maravilhosos também. Aqui pode entrar na mesa dos convidados. Imagina que lindo. Com duas tacinhas. Pode entrar na mesa do bolo também. Pode fazer para festa infantil, para qualquer evento, para dar de presente, para as datas comemorativas também. Você pode fazer na cor que você quiser e você vai ter esse trabalho aí maravilhoso. Aqui você pode estar usando outro material, se você quiser. Você pode trocar também, substitui aí, usa a tua criatividade e nós vamos chegar lá. Então, para chegar aqui, como eu já falei, eu usei aqui as pétalas, vamos chamar de pétalas, as nossas partes aqui da nossa forminha, é o molde seis corações, que eu vou mostrar para vocês, olha. Seis corações, é esse molde aqui cortadinho. Então, aqui nós vamos usar quatro partes que já estão separadas aqui, uma rodinha de sulfite para fortalecer e a nossa cépala. Então, como esse acabamento aqui, eu fiz, esse acabamentozinho verde aqui, está vendo? Olha. Olha. Eu fiz com a cépala, só que eu frisei ela antes. Aqui, olha. Ela estava assim, olha, eu peguei aqui no fundinho, dei um beliscãozinho e apertei. E deixei ela à vontade, ela ia para onde ela quisesse. Então, está aqui, olha, a cépala frisadinha, eu vou virar do lado oposto, vou botar o lado fosco, vou dar um beliscãozinho aqui e vou apertar. Então, ela já tem aqui, olha, o trabalho que eu quero. Olha, de novo, virei para o outro lado brilhoso, olha, coloco o dedinho aqui no meio e dou um beliscãozinho aqui. Nós vamos precisar de uma, duas, três, cinco partezinhas dessa daqui. Então, como nós vamos precisar também disso, eu já vou mostrar para vocês, você adquirindo o frisador de gérbera, o frisador da gérbera é esse aqui, gente. E vocês vão poder estar frisando aí as cépalas. Então, como eu quero o lado fosco para fora, eu vou frisar com o lado do brilho para cima. Então, eu coloco aqui certinho, tá? Deixa eu pegar meu paninho aqui. E pronto. Se você tiver uma pinça, se não tiver nenhuma pinça grande, você pode, no início, né? Olha, tá frisada. Vendo o lado do brilho, ficou para cima. E aqui, ó, eu empurro e belisco aqui para fazer aquele trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão ter outras criatividades aí, ó. Com essas cépalas aí também. Então, o lado brilho para cima, encosto, aperto e a minha cépala, ó, já está frisada. A nossa cépala, ela vai entrar aí em muitos modelos aí de forminha, de flor, de criatividade. Então, esse frisador aqui é o frisador da gérbera, onde nós conseguimos alcançar aí as cépalas. E agora, nós vamos começar a fazer aqui as nossas forminhas, seis corações. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar, olha, esse lado aqui brilhoso, com esse lado brilhoso aqui, ó. Brilhoso com brilhoso. E vou colocar um pontinho de cola aqui no centro. Lado brilhoso com lado brilhoso. Aí, procuro centralizar aqui, colei. Então, colei. Vou virar. Isso aqui vai ser o fundo. Brilho com brilho. Virei. Quando eu viro aqui, eu coloco outro pontinho de cola. E já venho com o meu, a minha basezinha aqui do papel sulfite, coloco aqui no meio também. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de cola aqui na rodando. E venho com a outra pétala intercalando. É fácil de intercalar, porque você quando encosta aqui, ó, no intercalado, ó. Você consegue alcançar rapidinho, que você já sabe que tem que entrar aqui o próximo intercalado. Então, eu vou colocar um pontinho de cola agora aqui no meio. intercalo, centralizo, aperto. Pontinho de cola. Intercalo. Vou fazer mais uma rapidinho, que eu tenho certeza que você que ainda não tem esse material aí, você vai amar, porque é um trabalho muito gratificante, gente. Um trabalho muito bacana. Brilho com brilho. Então, centralizo aqui. Brilho com brilho. Vê como é rápido. Virei. Virei outro pontinho. Vou colocar o meu suporte aqui do meu sulfite. Passo uma colinha em volta. Olha. Intercalei aqui. Pontinho de cola. Pontinho de cola. Intercalei. Eu tô usando quatro partes aqui. Se você quiser fazer com três, você faça com três. Mas eu quis que ficasse bem cheinha, pra dar esse efeito bem bacana em cima do vazinho, tá? Ó. Então, aqui nós temos as duas prontas, que nós vamos utilizar cinco. Então, já tem três aqui prontas. Agora, nós vamos usar o fundo de doce. Olha. A minha madeirinha tá queimadinha aqui, ó. Porque eu tô protegendo a parte de baixo, né? E como fica muito quente os frisadores, a gente tem que usar, gente. Isso aqui, ó, é um azulejo que eu coloquei e botei ainda madeirinha por cima, pra eu não prejudicar a minha mesa, tá? Tem que prestar atenção nesses detalhes aí. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos centralizar aqui. Essa aqui é o frisador fundo de doce. Ó. Apertei. Ó. Posso dar uma puxadinha já assim, já pra abrir. Ou depois. Ó. Soltei. Olha, o nosso copinho já está pronto. Tá vendo? Aí depois a gente arruma aqui pra onde a gente quiser um pouquinho. Mas tá pronto. Deixa eu chegar mais pra cá. Ó. Vou fazer o outro. Ó. O fundo tá aqui. Centralizei aqui no meu fundo de doce. E apertei. Dei uma sambadinha. E, ó. Posso fazer assim. Ou fazer depois, como eu falei pra vocês, né? E aqui eu vou retirar. E tá pronto, olha. A minha outra forminha. Olha a sépala como fica. Não precisou nem passar cola aqui nas bordas. A gente colocou um pontinho, lembra? Então, vamos economizar aí o material. Que dá pra ficar tudo bem preso. Então, eu já vou tirar. Nem aproximei pra vocês. Olha. Esse é o fundo de doce. Tudo em alumínio. Tirei. E agora? Agora nós vamos montar. Vou tirar a minha madeirinha. Nós vamos montar. O nosso trabalho aqui. O nosso vazinho. Então, aqui eu tenho o vazinho. Olha. Se você quiser. Porque a parte de cima eu deixei solta. Então, se você quiser colocar bala também aqui dentro. Alguma coisa. Você pode estar incrementando aí. Pode estar colocando. Tá? A parte de cima. Onde eu fechei aqui pra poder colar. Porque aqui tá... Ah, eu vou colar essa. Vocês vão ver. Eu recortei um pedacinho de papelão. Então, aqui é um pedaço de papel que me fugiu o nome. Mas vocês podem estar usando papel, tecido. Porque esse acabamento ali vai fechar, né? Então, nem vai aparecer. Nem vai aparecer essa parte aqui. Então. Eu passei... Aqui eu já cortei um pedacinho. Que eu já ia deixar cortado. Mas eu falei, não. Vou deixar cortado. Vou mostrar pra galera na íntegra. Né? Que é melhor. Então, passei a cola aqui. Papel craft. Falei que eu ia lembrar. Vou tirar que eu coloquei torto. Vou tirar, gente. Ficou torto aqui. Papel craft. Aí você pode usar qualquer papel. Qualquer sobra de tecido. De TNT. Usa tua criatividade. Arrebenta aí. Né? Então, passo aqui. Só pra ter um acabamentozinho aí. Fechei aqui. Aí aqui, quando a gente vem com a tesoura, a gente já vem nas bordinhas, né? Porque a tesoura vai sentindo aonde tem o papelão e aonde não tem e vai eliminando. Então, aqui. Tá? E aí a gente sente que ainda tem papel. Enfim, cortamos na hora de colocar aqui. Se a gente achar que não quer entrar, porque eu fiz a medida certa da boca, né? Olha. Tá vendo? Vai ficar assim. E o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos colocar quatro, depois cinco, né? Então, o meu material ficou assim. Deixa eu levantar um pouquinho, que tá muito baixo. Então, o nosso material ficou assim. Então, eu venho aqui, ó. No cantinho. Ó. Coloco uma colinha aqui. Uma camadinha assim. Ó. E encosto. De quina. Conforme nós pegamos aqui, ó. Ó. Eu peguei assim, tá vendo? Então, assim você pode ter uma base aí que você vai colar de quina. Certo? Então, eu pego as outras duas aqui de quina também. Ó. Segura assim com os dois dedos aqui dentro. E... Passo a cola. Tem que se prestar atenção pra ficar de quina, gente. Tá? Porque nós precisamos, olha, deixar elas assim. Então, deixa ela colar mais um pouquinho aqui. Que agora... Ó. Elas estão coladas. Agora eu vou unir aqui, ó. Essa quina com essa quina daqui. Tá? Tá? Só que aqui em cima, fechando. Olha. Nós vamos fechar, tá vendo? Fechar. Mastica o buraquinho ali da próxima. Olha aqui. A gente fecha, mas a gente olha de cima quando a gente fecha, que ainda tem espaço pra mais uma forminha. Então, quando eu encosto aqui, eu vejo que eu ainda tenho espaço ali pra mais uma forminha. Tá vendo? Então... Vou passar a cola aqui e aqui. E olha, ó. Levanto pra deixar o espaço de mais uma forminha ali. Subo essa que ela desceu. Deixa eu colocar mais uma colinha aqui. Subo essa, porque ela desceu. E elas têm que ficar mais ou menos na mesma direção, né? Aqui em cima. Ó, aqui em cima. O espaço tá lá. E agora... O que que eu vou fazer? Já vou passar a cola, ó. Já estão presas. Já estão as quatro presas aí. Então, agora eu vou passar uma colinha aqui na borda dessa todinha. Ó. Passa a cola aqui na borda toda. E vou encaixar ela aqui nesse meio. Pode apertar um pouquinho pra ela descer. Isso. Aperta e segura, senão ela vai voltar, que a cola quente ainda tá quente, né? Então... Apertei. Aqui nessas laterais, gente, se elas ficarem abertas, muito abertas depois, a gente vai colocando aí um pontinho de cola. Tá? Ou vai preenchendo com as folhinhas. Mas eu não achei legal. Eu achei que ficou melhor pegar uma folhinha aqui de cada aqui e colocar um pontinho de cola. Achei que ficou mais bonito do que aquele verde. Mas aí, como você vai usar a sua criatividade... Olha. Como ficou. Ó. O fundo. Nesse momento aqui, se eu quiser, eu tiro o papelão. Ou então eu puxo ele mais pra ponta. Só usar a tesoura. Ó. Coloca ele aqui na ponta. Se na hora de você colar aqui, ele descer... Porque nós vamos só encostar. Vamos centralizar. Vamos centralizar e vamos encostar. Mas se descer, tem como... É... Vou passar a colinha aqui nos quatro. Nas quatro forminhas. Bem na quina. Que é pra ela pegar aqui no papelão. Acho que a minha cola tá esfriando. Então, eu vou centralizar aqui. E vou encostar. Ó. Ela já tá agarradinha ali. Ó. Já tá agarradinha. Ó. Já está agarradinha ali no nosso papelão. Mas vamos esperar secar mais um pouquinho. Porque a cola quente volta. E agora nós vamos fazer o preenchimento, como eu falei naquela hora. Nós vamos pegar a sépola. Vamos, ó. Virar pro lado do brilho. Puxar aqui. Dar uma briscadinha. E deixar a folhinha aí pra onde ela quiser. Feito isso. A gente passa uma cola aqui. Porque quando a gente encosta aqui, essa folhinha, ela vai encostar, ela vai encostar lá no papelão. E vai fazer esse acabamento. E se aqui em cima eu achar que está muito aberto, que tá aparecendo, eu venho com a colinha aqui e encosto também. Aí você vai montando aqui, ó. Outra sépola. Vou encostar aqui. Eu senti que está muito aberto. Eu fecho. Porque fica um acabamento mais bacana, né? Ó. Encostei. Não volta não. Entra aí. Porque aqui já tem a folhagem da sépola, da forminha que ficou aqui em cima, né? Então, agora aqui nós vamos colocar outra. Deixa eu colocar uma carga aqui. Cola. E vou lá no papelão. Fui lá no papelão. Aqui tá, aqui tá. Só tá faltando uma aqui. É em todos os encontros, gente. Ou você vai colocando aí onde você achar que tem necessidade. Porque você vai estar usando aí a tua criatividade também. Que são muitas. Não são poucas. Aqui eu posso abrir mais um pouquinho essa forminha. E, enfim, gente. Olha que linda que ficou aí o nosso arranjo. E agora eu vou pegar essa daqui. Vou botar essa aqui em cima. Olha, gente. Você pode usar esse aqui. Eu acho que ficou lindo. Fica um pouco caro, né? Colocando essas... Essas delícias aqui. Mas você pode estar usando um docinho bem delicioso aí. Né? Ah, Fátima, mas... Eu não vou aproveitar mais essas forminhas. Gente, isso aqui é um arranjo. É um arranjo. Mesmo sem o doce, ele é um arranjo. É um arranjo de flores. Que você, se quiser, pode fazer miolo depois que tirar o docinho. E tá aí uma flor pronta. Porque aqui já é uma flor. Olha como tá lindo. Tá vendo? Muito lindo. Os nossos arranjos. Viu como foi rápido? Então vai ser muito rápido você produzir aí bastante. Você pode estar anunciando aí que vocês viram como é rápido. Um dia vocês façam um dia, dois dias, três, não sei. Se você quiser usar a corda de sisal mais grossa. Que aí o processo é bem mais rápido com ela mais grossa. Ou um outro material mais grossinho. Você pode estar usando. Você pode estar usando papel torcido. Papel crepom torcido. Tecido você pode estar usando torcido também. Você pode estar usando aí vários materiais. Que de repente esteja aí também dentro da cor do tema aí do evento que você vai promover aí. Eu, gente, adoraria ganhar uma lembrança dessa. Olha. Que linda. Muito linda. Muito chique. Você pode estar confeccionando aí os seus vazinhos. Tudo de uma vez. Depois vem e faz as forminhas. Pode estar adquirindo aí seu material, seus frisadores. E mãos à obra. Vamos trabalhar. Então, gente, olha só. Você vai agora aproveitar a oportunidade e se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui, ó. Toca aí no sininho. Tá? Pra você receber a notificação. Fátima Fiocchi Facebook. Fátima Fiocchi Instagram. E deixa o seu like. Ele é, ó. Bem importante. Tá? Então, quem não é inscrito. Quem está passando por aí. Ativa aí tudo que é notificação de live. De vídeo. Vai ativando todas as notificações aí. Isso acontece porque, afinal de contas, é um docinho fake, né? E no mais, muito obrigada a todos pelo carinho. Que Deus abençoe. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.